Tô passando aqui pra te lembrar Que eu faço tudo pela gente Não sei se vou ter você pra sempre Mas sempre vai ser eu e você Mesmo se a gente não der certo Se nosso futuro for incerto Eu quero estar do seu lado Andando pra cima e pra baixo Vou mostrar pro mundo inteiro Que eu posso te amar do meu jeito Que você é o desconforto Que eu mais gostei do meu peito Meu amor eu te amo tanto Quero você em meus planos Quero ter você comigo Sempre sorrindo e brincando Tô passando aqui pra te lembrar Que eu faço tudo pela gente Não sei se vou ter você pra sempre Mas sempre vai ser eu e você Mesmo se a gente não der certo Se nosso futuro for incerto Eu quero estar do seu lado Andando pra cima e pra baixo Sei que o amor vai prevalecer Quero estar sempre com você Tenho medo de um dia te perder Tenho medo de um dia te perder Mas eu assumo o risco por você Meu amor eu te amo tanto Quero você em meus planos Quero ter você comigo Sempre sorrindo e brincando Tô passando aqui pra te lembrar Tô passando aqui pra te lembrar Que eu faço tudo pela gente Não sei se vou ter você pra sempre Mas sempre vai ser eu e você Mesmo se a gente não der certo Se nosso futuro for incerto Eu quero estar do seu lado Andando pra cima e pra baixo Tô passando aqui pra te lembrar Que eu faço tudo pela gente Não sei se vou ter você Não sei se vou ter você pra sempre Mas sempre vai ser eu e você Mesmo se a gente não der certo Se nosso futuro for incerto Eu quero estar do seu lado Andando pra cima e pra baixo